Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a pegar aqui algumas armaduras que podem ser perdíveis e que são muito legais. Além das transformações que a gente tem no jogo, que são 3 transformações, 2 de dragão e uma que é a do Enlutado. E eu vou mostrar aqui tudo para vocês que vocês podem ter perdido, talvez esses itens que são bem bacanas. Então antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal e vambora para o vídeo. Bem, a primeira que a gente vai pegar é a roupa da dançarina, de dançarina, essa roupa vermelha ali que é bem legal, dá para fazer uns fashion souls bem bacanas. Ela se você assistiu o meu último vídeo, você provavelmente sabe onde pegar, mas se você não sabe, você vai para a costa celúria oeste, nesse ponto aqui debaixo do mapa. E descendo um pouquinho aqui, vai ter neste ponto exatamente um buraco que você pode entrar, onde você vai atravessar e você vai parar no mausoléu anônimo do sul. E aqui você vai derrotar ela e você vai pegar a roupinha dela, esse visual vermelho bem bacana, bem legalzinha e é bem tranquilo de você achar. Hoje tem o set de Cavaleiro da Morte, esse set aqui você pega nas Catacumbas da Luz Negra. Para você chegar nesse local aqui, você precisa atravessar o castelo do Mesmer e ir para aquele caminho que tem no canto, desbloqueando ali. Você vai subir nas escadarias, você vai achar uma escada ali e achando aquela escada você vai sair nestas ruínas aqui. Vai ter uma parede visível, você vai achar um caixão, você vai sair nestas ruínas aqui. E de lá só você descendo o rio ali, contornando o rio e você vai conseguir, neste ponto aqui vai ter tipo umas tumbinhas que dá para você descer. Onde você vai chegar ali embaixo nas Catacumbas da Luz Negra, que inclusive é a forma de você chegar no mapa de baixo. Nessa Catacumba existem vários andares que a gente precisa acender a luz. Na segunda vez que você descer, na segunda manivela que você puxar para acender a luz, você vai logo em seguida cair na escada que está na frente. E vai ter tipo um quebradinho ali no corrimão, onde você pode cair numa plataforma que está ali embaixo. E logo ali você vai pegar o set do Cavaleiro da Noite, além de ter todo esse visual fúnebre aí bem louco, ele melhora os encantamentos do culto do dragão ancião da capital, tá? Por ele ter a ver ali com o deus da morte, com o Godwin e etc, né? Ele potencializa esse tipo de feitiço, então ela dá um efeito secundário inclusive. O set do Cavaleiro de Fogo, tá? Esse set vermelho aí com visual bem rústico, né? Ele aumenta um pouco a sua vida máxima, tá? E carga de equipamento também. Isso o elmo, né? Já o peitoral, ele aumenta ali o encantamento das chamas de Mesmer. Então você meio que tem dois efeitos aí nesta roupa, tá? Então qualquer magia relacionada a Mesmer, as chamas dele, você vai ter um aumento, até um set que tem um efeito secundário também. Para você pegar, você vai para o sétimo andar do castelo do Mesmer, né? E voltando ali o caminho um pouquinho, você vai ter um Cavaleiro que você pode farmar nele ali, ele vai dropar, inclusive eu dei sorte que ele dropou as perneiras e o peitoral ao mesmo tempo, mano. Mas só farmar ali que você vai dropar dele. E temos o set do Pássaro dos Túmulos, tá? O set do Pássaro dos Túmulos são em locais separados que você vai pegar. O primeiro deles, você vai para a Grande Ponte ao Norte, né? Onde você vai subir um pouquinho mais o caminho, você vai encontrar ali, né? Os pássaros e você vai conseguir pegar o set do túmulo, tá? Você vai pegar a primeira parte que é o peitoral. Tem uma variação no peitoral também. A outra parte, você vai para esse ponto aqui do mapa, simplesmente, você vai subir um pouquinho, né? Vão ter os pássaros ali e você vai pegar a outra parte do set aí, tá? Bem tranquilinho. Já as luvas, você precisa ir para esse ponto aqui do mapa, né? Onde você vai passar por dentro e você vai sair na alheazinha verde ali, né? E vai ter um corpito no chão ali junto com um monte de pássaros, né? Você vai pegar ali a outra parte do set, né? E o peitoral, você vai continuar nesse caminho, né? Que a gente fez. Entretanto, você vai subir o caminho todo ali e você vai lá para o cantinho, né? Onde vai ter a versão alternativa do peitoral. Que é onde tem aquelas, tipo, asas que parecem o set da Eileen do Bloodborne. Que, para mim, é a parte do peitoral mais bonita. Você pode combinar com outros sets, inclusive, que essa parte é muito maneira. Eu acho ela bem da hora, né? E, por último, nós temos o elmo. Só que o elmo a gente pega, basicamente, no final do jogo. A gente vai para a torre espiral, né? E a gente vai seguir todo o caminho da torre espiral ali, né? Você vai subir pelo telhado. Você vai passar pelos pássaros que estão ali. Você vai seguir na área que está ali. Você vai passar para a área onde tem aquele cavaleiro. Que tem a cabeça de leão, que é difícil pra caramba. Você vai seguir em frente até você chegar em um elevador. Quando o elevador estiver descendo, você vai conseguir ver uma plataforma. Você vai conseguir ver uma plataforma que você pode pular ali. E, pulando, você vai pegar o elmo, que é a última parte desse set aqui. E você tem ele todo completo. E é muito da hora. E temos o set da Rakshasa, né? Que é esse set vermelho ali, cara. Ele tem um visual muito bacana. É um dos meus sets favoritos dessa DLC, tá? E ela tem um efeito bem curioso. Que ela aumenta o dano que você está tomando. Mas, em compensação, ela aumenta o dano que você causa também. Então, ela pode potencializar bastante o dano de algumas builds aí. E ela tem um efeito muito bacana, né? Bem, pra você pegar ela, você vai simplesmente, né? Fazer aquele caminho que eu expliquei na armadura ali do Cavaleiro da Morte, né? Você vai pegar ali o caminho descendo pelo castelo onde tem um caixão. Você vai descendo pelo rio, né? E no rio você vai encontrar o Mausoléu Anônimo do Leste, né? Dentro desse Mausoléu, né? Você vai encontrar a Rakshasa onde você pode enfrentar ela, né? Você tem que descer as aguinhas ali. Você vai encontrar umas plataformas pra você pular que você cai dentro desse Mausoléu. E assim você consegue pegar esta armadura finíssima aí, bonita. Temos aqui a armadura do Juramentador, né? Do Juramento aí. E a gente pega ela neste ponto aí do mapa, né? Que é a Igreja da Bênção. A Igreja da Bênção, você precisa ir pelo caminho do primeiro castelo, né? Você vai contornando. Onde vai ter uma areazinha que você vai conseguir, né? Descer ali, né? Contornar por meio que por dentro da montanha. E você vai sair dentro dessa igreja. Onde lá na pontinha, né? Você vai conseguir achar o set, né? Do Juramento. Esse set aqui também tem um dos visuais mais bonitos. Deve ser muito bonito esse set aí. Ele é muito fenomenal mesmo. E temos o set da noite, né? Que é o set que pertence a Jolan ali. É um set que tem outro visual. Mano, daqui a pouco eu vou falar que todos os set são os mais lindos do jogo. Mas esse set aqui também é maravilhoso, né? Esse set você pega no cárcere de Bonnie. Tá? Você vai seguir a dungeon. Vai chegar no momento que você vai ter uma plataforma, né? Que é pra ir pro chefe do jogo. Nessa plataforma você vai utilizar o jarro de um elevador. Então você vai descer com o jarro. Depois você vai pular fora e entrar de novo no jarro. Feito isso, esse elevador vai te levar pra uma área mais de cima dessa dungeon ainda, né? Você vai conseguir até... Quando tiver subindo, você vai conseguir já ver um item roxo ali. Que é onde tá a armadura. Você vai pular. E você vai pegar essa armadura. Esse conjunto de armadura pra você. Fica no cárcere de Bonnie, né? Que fica ali descendo as ruínas. Você vai descer as ruínas. Você vai chegar no vilarejo Bonnie. E aí sim você consegue ir pro cárcere que tá ali debaixo, tá? E agora vamos para as transformações aqui que a gente pode pegar nessa DLC, tá? Primeiro a transformação do enlutado. Que basicamente é você virar o máscara, mano. É maravilhoso isso aqui, né? Você precisa estar sem armadura pra utilizar isso aqui. Não se esqueçam. E você pode simplesmente virar o máscara. E é isso. Alegria de viver. Pra pegar não é tão difícil. Você precisa, né? Pelo caminho dos dragões ali. Você fazendo a dungeon dos dragões. Você vai descer o caminho do dragão todo. Onde você vai chegar no túmulo escondido de charro. E aí você vai subir passando ali pelas áreas ali rosas, né? Você vai chegar na caverna do enlutado, né? Que fica ali. E lá dentro você vai derrotar o boss daquela caverna. Só isso. Você vai pegar essa máscara que é essa transformação. E as outras duas transformações são as transformações de dragão que a gente tem. Bem, a primeira transformação é a que você tem o coração vermelho, né? Ali. E esse coração vermelho você pega conversando com a Priestess que estão ali, né? Na comunhão do dragão. Você vai conversar com a sacerdotisa ali. E você vai fazer todo aquele caminho do mapa do dragão. Subir na montanha e tal. Onde você vai enfrentar o Bale. Que é um boss opcional dessa área. Que é bem difícil por sinal. Derrotando o Bale e voltando pra falar com a sacerdotisa do dragão. Ela vai te dar esse coração. Onde você tirando toda a sua armadura. E colocando essa roupa de dragão, né? Usando o item você vai se transformar num dragão. Na forma da sacerdotisa. Mas existe uma outra forma de uma forma diferente de dragão. Que ela é sem esses mantos vermelhos. É um pouco diferente, né? E o que você vai ter que fazer? Primeira coisa. Você vai ter que ir no castelo do Mesmer. Dentro do castelo do Mesmer você vai ter que pegar esse atalho. E você vai pra aquela área. Que é aquela área do atalho, né? Lá de baixo pra onde a gente ir. Pras ruínas. Pra área do rio de baixo, né? Você nessa área aqui descendo, né? Subindo as escadarias ali. E pegando a escadinha. E contornando a parte de água. Você vai encontrar uma espécie de retrato ali. Esse retrato. Você vai interagir com ele. E você vai pegar o segredo desse retrato. Feito isso você vai pra montanha. Mais precisamente na encosta do pico regular, né? Você vai subindo esse caminho da montanha até chegar lá. E lá você vai ter um redemoinho. Pra você pular com o cavalo. Mas ao invés de você pular. Pra onde você tem que pular. Você vai pular um pouco pra direita. Que você vai conseguir cair tipo numa espécie de plataforma ali. E você seguir nesse caminho. E você vai encontrar um fantasminha. Ali é só você interagir com esse fantasminha que tá na cadeira. E você vai ganhar um coraçãozinho de pedra. E você vai ter a última forma do dragão de transformação aí. E meus queridos. Basicamente é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau, tchau.